Acorda, menina, que menina Braga chegou, minha fia. Vim aqui fazer café, dia das crianças, minha fia. Como é que tá o dia das crianças de vocês, minha fia? O meu tá assim, viu? De manhã eu já acordei logo fazendo café. Só botei dois copos dessa vez, porque, minha fia, vocês viram que eu joguei aí, né? Que tava com os dois dias que tava aí. Eu digo, também dessa vez só vou fazer dois copos, porque isso é um estrago de café, minha fia. Aí, minha fia, botei aí, né? A água quente, né? E sim, minha fia, criançada, aproveite, viu? Enquanto vocês é criança, viu? Vão brincar, minha fia. Aproveite que tem gente que faz por vocês. Porque depois, quando vocês crescem, minha fia, é vocês mesmos que vão ter que fazer, viu? É que nem aquela história, né? Eu quero comer, tu vai ter que fazer. Eu quero roupa limpa, tu vai ter que lavar. Eu quero dinheiro, tu vai ter que trabalhar. É, minha fia, é assim, viu? Tu aproveita, minha fia, bem monte, viu? Criançada aí. Aí, minha fia, já vim lavar aqui os pratinhos, né? E vim cortar aqui cebola. Cortei aí, minha fia, coloquei lá dentro. Isso aqui, minha fia, era uma carne de sol, que eu tava aproveitando ali, né? Aí, minha fia, tasquei ovo também, que se não tiver ovo, minha fia, parece que não combina as coisas. Tem que ter ovo, minha fia, pra fazer a combinação perfeita. Aí, peguei, tasquei lá dentro da carne de sol, com a cebola. Tasquei um pouquinho de sal, minha fia. Já vim lavar os pratinhos que eu sujei, minha fia, pra ver se não juntavam, né? Que eu digo, não vou fazer muita coisa não hoje. Só vou só fazer comida, que hoje é dia das crianças, né, minha fia? Só fui cozinhar mesmo, né? Maguila tava ali, minha fia, eu ia dar banho nos doguinhos. Aí, minha fia, tem gente falando aí que eu deveria ter falado com ele antes. A gente conversou, minha fia. Aí, a Yasmin conversou com ele, conversou comigo. Aí, eu resolvi deixar, só que aí eu disse, pergunte pro seu pai, fale com ele. Aí, a Yasmin falou com ele. Aí, simplesmente, ele disse, é com você e sua mãe. Quem sabe é sua mãe. Quem sabe é vocês. Vocês que sabem. Aí, gata, a gente resolveu furar, né? E agora, minha fia, ele fica desse jeito, né? Mas depois passa, gata. Ah, pô, minha fia, tô aqui fazendo a lasanha, viu? Pra gente comer aqui, no dia das crianças. Minha filha, qualquer data comemorativa, a gente só faz comer mesmo, minha fia. É dia das crianças, a gente vai comer. É dia dos namorados, a gente vai comer. Mesmo que coma nos cantos, mas sai pra comer, né? Mesmo que seja dia de ano novo, Natal, é comer, minha fia. É tudo comer, todas as gatas. Então, aqui, minha fia, fazendo aqui a lasanha. Tinha triturado aí o queijo, o presunto e o charque, né, gata? Que eu vou fazer daquela lá que eu fiz. Cozinhei aqui o macarrão. Cozinhei só um pouquinho, viu, gata? Não demora muito não no fogo. É só o tempo dela amolecer um pouquinho, né? Porque eu não confio não de botar cru, não. De repente fica aquele negócio meio duro, né? Aí tasquei aqui molho. Depois vim tascar aqui a massa da lasanha, né? E depois já vim com mais um pouquinho de molho, né? E presunto tasquei aqui em cima. Já vim com outra camada aqui de macarrão. E depois já vim com mais um pouquinho de molho, né, gata? E aí a camada de charque, minha fia. Tasquei aí todinho esse charque, espalhei bem. Depois coloquei outra camada de macarrão. Mais molho. E vim também com mais presunto, gata. E cadê o queijo? Aí vocês dizem, cadê o queijo, minha fia? Cala a boca que eu boto o queijo por último pra render. Aí botei mais macarrão, minha fia. Mais molho. E agora sim, gata, ficou vim com queijo, né? Ainda sobrou um restinho de macarrão alho. Eu tasquei aqui também o restinho que tinha, né? E depois mais um pouquinho de molho. Aí sim, gata, eu caprichei aqui no queijo. Porque é pra finalizar, né? Pra ficar bonitinha, né, gata? Aí tasquei mais um pouquinho de molho por cima. E já vim tascar aqui um pouquinho de queijo ralado também. Depois, por último, pra finalizar aqui, o orégano. Coloquei lá no forno. Deixei lá, minha fia. Aí olha só como ficou, minha fia. Depois de gratinada, aí botei aqui quatro pratos. Como assim quatro pratos? Só tem três pessoas, Miriam. O meu gênero tava aqui, minha gente. Aí aqui tinha três caçulinhas. Quer dizer, duas e mais da metade de um. Porque aí as mim tinha tomado e tinha deixado, né? Um restinho. Eu digo, agora vai tomar agora os outros restos. Aí colocamos aí os pratos, os molhinhos ali que a gente gosta de comer com lasanha. E eu vim partir aqui mais de perto, né, gata? Pra vocês verem aqui como é que ficou por dentro, minha fia. Essa lasanha é menina, mas ficou gostosa, viu? Tasquei aí os molhinhos aí que é de lei. Pimentinha, chega a Maguila também, pra colocar ali o prato dele. Ele disse, isso é lasanha de quê? Eu disse, é de charque. Ele disse, muito bem. Eu disse, muito bem, porque ele estraga mesmo o charque. Eu digo, estragar não. Eu fico, vai pro bucho estragar se fosse jogar. Minha fia, ele não gostou muito não, porque eu botei charque aqui nessa lasanha. A gente botou o da gente. Depois a Yasmin foi lá colocar o dela, né, com o Júlio. E a gente tava ali, minha fia, assistindo, porque todo mundo odeia o Cris.